Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é do seu Zé Pilintre, então coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do seu Zé na sua vida. O nosso tema de hoje é, você encantou essa pessoa, e eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido, tá bom? Vou revelar pra você a pessoa que você encantou, e essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa ou maravilhosa, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? E também quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda sábado, tá? Resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações, simpatias maravilhosas, tá? Pode ir lá, você vai gostar, e as simpatias são simpatias poderosas. Funcionam pra muitas pessoas, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Opção número 1, cristal vermelho, opção número 2, o cristal verde, opção número 3, o cristal azul. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vou revelar pra você quem quem é essa pessoa que você encantou, tá? Quem é essa pessoa que você mexeu com ele ou com ela? E o que ele ou ela deseja com você, tá bom? Preste atenção, traz a sua energia, tá? Bom, aqui começamos com o sete de ouros. O que o sete de ouros fala pra gente? O sete de ouros fala que você mexeu sim com uma pessoa, e essa pessoa tem a pretensão de se dedicar, tem a pretensão de arriscar, tá? A ter alguma coisa com você, algum tipo de relacionamento. Essa pessoa é uma pessoa que acredita que se investir em você vai ter bons resultados, tá? Essa pessoa está encantada com você ou é encantada. Pode ser alguém que você já conhece ou alguém que você está conhecendo. Esse ser humano pensa sim em arriscar, essa pessoa é uma pessoa que vai agir devagar, tá? Mas vai agir acreditando sim na possibilidade de vocês iniciarem alguma coisa. O dois de paus fala que esse ser humano aqui é uma pessoa pessoa que pensa em você, está pensando em você nesse momento e pensando em ter uma oportunidade, tá? Na área amorosa. O que seria isso? Essa pessoa está pensando sim na possibilidade de um envolvimento. É uma pessoa que passou por certos problemas, mas agora acha e acredita uma pessoa que está preparado ou preparada para poder viver uma paixão e de repente até o envolvimento mais sério, tá? Esse ser humano aqui vê em você a oportunidade para poder curar alguma ferida do coração e realmente conseguir o propósito que ele ou ela vem desejando, que é ter um relacionamento. E vejo essa pessoa nos próximos dias demonstrando uma paixão, demonstrando um desejo, demonstrando uma confiança e agindo, tá gente? Essa pessoa vai agir para poder expressar para você o que ele ou ela deseja. Tem gente aqui que já conhece esse ser humano, entendeu? E tem pessoas que estão conhecendo. mas fato é que você vai sentir que essa pessoa vai te trazer uma energia boa. Ou seja, é um novo amor aqui para muitos de vocês, tá? É um novo amor. É uma pessoa que você nunca teve nada, para a maioria das energias, tá? Teve gente que já até ficou com essa pessoa. Porém, a maioria das energias aqui é de um novo amor. Você despertou algo em uma pessoa e essa pessoa vai agir nos próximos dias querendo te demonstrar que tem vontade, sim, de estar com você. Essa pessoa vai se movimentar com rapidez, demonstrando para você que quer você. E esse ser humano acredita muito, está muito confiante que vai ter êxito, tá? Essa pessoa acredita que vocês vão sim ter alguma coisa. E vai vir convite aí para vocês, tá? Essa pessoa vai te convidar para sair. É uma pessoa legal, é uma pessoa boa, tá? Só que também é uma pessoa desconfiada ou desconfiada. E vai agir devagar para poder... Agir devagar para poder ter um relacionamento sério. Mas vai agir com rapidez para te convidar para sair, para a desconhecer melhor. Entenda, tá? Mas fato é que você vai sim curtir muito o que vai ser oferecido na parte dessa pessoa para você. É uma pessoa que já tem uma certa estabilidade, é uma pessoa trabalhadora ou trabalhador. Uma pessoa estável, tá? E essa pessoa vem te trazendo aí uma mensagem positiva, vem te trazendo aí momentos legais, vem te trazendo bons momentos. É uma pessoa familiar, é uma pessoa reservada, porém é uma pessoa que vai demonstrar para você, tá? Que esse objetivo que ele tem ou que ela tem de conquistar você vai levar à risca, tá? Essa pessoa vai se doar para ter isso. E eu vejo que esse ser humano aqui também é uma pessoa que pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa com espírito velho ou realmente é uma idade um pouco mais velha que você, ou mais velha. Porém, é uma pessoa boa, uma pessoa que vai te proporcionar coisas na sua vida que você nunca viveu, tá? Essa pessoa vem, vem com uma energia boa, vem com uma energia da espiritualidade, tá? Porque esse ser humano está se encantando com você, se encantou com você, adora o seu sorriso e gosta muito do seu olhar, tá? Muitos de vocês, vocês frequentam o mesmo lugar para algumas pessoas, ou você passa por aí pelo mesmo lugar para ver essa pessoa, ou vice-versa, tá? Existe algum tipo de ligação aqui que esse ser humano espera acontecer sempre, fica sempre esperando te ver ou te encontrar, ou que você passe. Cada caso é um caso. O nove de espadas fala pra gente que essa pessoa vai agir porque não quer se arrepender de deixar essa situação passar. Então essa pessoa quer se envolver, não quer se arrepender de não ter tentado, vai agir com rapidez. Para o relacionamento sério demora, não é tão rápido. Mas para o envolvimento inicial, vai agir com rapidez. Essa pessoa aqui acredita muito que você também já fantasiou ou imaginou alguma situação entre vocês, tá? Ou essa pessoa acredita que você está desconfiada ou desconfiado da intenção dele. E essa pessoa já comentou pra alguém que você encanta ele, que você encanta ela. Essa pessoa já comentou com alguém sobre alguma coisa que acha de você, tá? E essa pessoa que ele comentou ou ela comentou está dando força para que essa pessoa invista em você. Ou seja, se o Zé Pelindra fala aqui, é a sua área amorosa pra você que quer um novo amor, pra você que já conhece aquela pessoa, essa pessoa vai investir em você. Ou pra você que está conhecendo, se o Zé fala que vai dar certo aí, tá? A probabilidade de você conseguir esse relacionamento é muito grande. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia, mentaliza aí essa pessoa, tá? Mesmo que as letras não saiam, não quer dizer que a tiragem não é pra você. É apenas uma leitura pra muitas pessoas, tá? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, temos a letra A. A segunda letra, a letra U. Do nome, sobrenome ou do apelido. A terceira letra, temos um W. A quarta letra, temos a letra D. A quinta letra, a letra K. E a sexta e última letra de hoje, a letra R. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você encantou. Esse ser humano que está encantado com você. Ou encantada, tá? A espiritualidade está te ajudando aí, então não dá mole, não perde tempo, tá? Pra você que quer um novo amor, olha aí a resposta. Gostou? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé Pilintra na sua vida, tá, pessoal? Essa energia vai trazer pra você tudo aquilo que você quer. Pode acreditar. Lembrando a vocês, na nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, ok? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok, pessoal? Meu site, ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo aí, tá? Dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá, você vai gostar. Quero mandar alô pro pessoal da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Florianópolis, Santa Catarina, pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade, São Paulo, pessoal também de Belo Horizonte, alô BH, aquele grande abraço, aquele grande beijo aí. Pessoal do Ceará em peso também. Gratidão aí. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, você encantou essa pessoa e ele ou ela te acha um espetáculo. Olha isso, gente. Lembrando, tá? Pode ser alguém que você já conhece ou alguém que você está conhecendo. Começamos aqui com o rei de copas, mas antes, coloca três vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. E compartilha esse vídeo e se inscreva, né, pessoal? É de graça, não custa nada. Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo se inscreve. Bom, essa pessoa que se encantou por você, é uma pessoa que vê em você a possibilidade, tá? De curar um trauma que ele ou ela passou. Essa pessoa vem de uma separação, vem de um afastamento grande aí. E essa pessoa ficou muito mal. Só que, de repente, a espiritualidade colocou você na vida dessa pessoa. E essa pessoa hoje, graças à sua energia, graças ao seu encanto, tem a capacidade de resolver qualquer situação. E isso já está fazendo. Essa pessoa está resolvendo algum tipo de problema e já está trazendo mudanças positivas para a vida dele e a vida dela. Só com o seu encanto você já ajudou essa pessoa. Agora, esse ser humano tem como missão investir em você. Essa pessoa aqui hoje deseja te conhecer melhor. Deseja saber o que você gosta. Deseja te surpreender positivamente. Essa pessoa fica te analisando, fica imaginando situações com você e vai demonstrar para você o que quer e o que deseja. Essa pessoa tem interesse em ouvir você. Essa pessoa gosta de conversar com você. Essa pessoa gosta do seu cheiro, gosta do seu sorriso, ama o seu olhar. E nos próximos dias, essa pessoa vai tomar coragem para falar para você o que quer e o que deseja. Essa pessoa vai agir com cautela porque não quer nem perder a sua amizade. Mas sim, você vai notar que esse ser humano quer investir em você. E essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vai te fazer tanto bem. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai demonstrar o desejo, vai te convidar para fazer uma viagem, vai viajar para te ver. Fato é que os pensamentos nessa pessoa, os pensamentos dele ou dela, essa pessoa que você encantou, é pensamento de sentar com você e conversar. Essa pessoa acredita que se fizer isso, vai criar uma grande oportunidade para vocês terem algum tipo de relação. Essa pessoa aqui já planeja isso, tá, gente? Essa pessoa planeja ter essa conversa com você, já vem se preparando e vai arriscar. Esse ser humano aqui tem medo de arriscar, porque não sabe a sua reação, mas vai arriscar. É uma pessoa bastante interessante, é uma pessoa que vai superar qualquer obstáculo para poder demonstrar para você o que quer. E esse ser humano vai te ajudar materialmente também para algumas pessoas, tá? Ou vai resolver algum problema seu material na área financeira, ou vai te propor alguma coisa financeira para vocês ficarem juntos. Pode ser uma sociedade, pode ser trabalhar junto, vai te oferecer um trabalho. Alguma coisa essa pessoa vai fazer para ter você próximo. Essa pessoa quer investir em você, essa pessoa quer uma chance para ter você na vida dele ou na vida dela, e acredita muito na possibilidade de um relacionamento, tá? Agora, para alguns casos também, é uma reconciliação, tá? Vem reconciliação para você também aí. Poucas pessoas, tá? A maioria é alguém que você nunca teve nada. Aqui eu posso falar, essa pessoa aqui tem em você um desejo muito grande. E acredita que vai ter essa concretização desse relacionamento. Então entenda você. Essa pessoa que você encantou, seu Zé manda te dizer que vai te oferecer um emprego, ou vai te emprestar dinheiro, ou vai te ajudar de alguma forma, essa pessoa vai te ajudar. Você vai saber quem é, tá? O 3 de espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa bastante mental, não age por impulso, essa pessoa aqui sabe o que faz, tá? E essa pessoa fez algum tipo de escolha, ou vai fazer algum tipo de escolha, que vai levar até você, tá? Essa pessoa está escolhendo viver um relacionamento. Para algumas pessoas, como eu falei, pode ser reconciliação. Para outras pessoas, tá? É um novo amor. É uma pessoa que você conhece, mas nunca teve nada sério, já pode ter ficado. E para outras pessoas, é um novo amor realmente. Alguém novo, ou nova, que vai te encantar totalmente. Essa pessoa chega na sua vida com uma energia de amor, de família, de celebração. É uma amizade que vai para outro nível, e vejo vocês tendo sim um relacionamento, tá? E é um relacionamento que vai te fazer muito bem. É um relacionamento que você precisa. Para muitos de vocês também, é uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que vai te fazer muito bem. E o nove de paus fala que essa pessoa acredita que você também vai ter sentimentos por ele ou por ela, ou já tem algum tipo de sentimento. Por isso, vai permitir que vocês tenham essa possibilidade de ficar juntos, tá? Falo para você, para de olhar para o passado. Se você quer um novo amor, essa pessoa está no seu caminho e vai te fazer bem. Ou para você que quer essa pessoa no passado, pode ser que seja essa pessoa também, para algumas pessoas, tá? Fato é, sua vida amorosa vai andar, vai caminhar, vem benefícios da espiritualidade para você. Se você aceita e acredita, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé Pelitro na sua vida. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma tiragem intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Vamos lá, pessoal. Para você, do cristal da cor verde. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, se não combinar, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma tiragem para muitas pessoas. A letra nem sempre combina, mas não, não ignora essa tiragem, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Você ajuda o nosso crescimento e é muito importante, né? Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido. A letra M, pessoal. Segunda letra, temos a letra V. Terceira letra, a letra N, nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra O. E a sexta e última letra, a letra Q. Do nome e sobrenome, do apelido dessa pessoa que você encantou. Dessa pessoa que vai te surpreender. Dessa pessoa que quer você na vida dele ou na vida dela. E vai lutar por isso, tá? Pode acreditar. Seu Zé não erra, tá, pessoal? Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida. Pra você que aceita o que foi falado, né? Participe da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os benefícios através dos nossos trabalhos. Meu site, CiganoIgor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Bom, cristal da cor azul. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Você encantou essa pessoa que eu vou falar agora, tá? E essa pessoa te acha uma pessoa super interessante, uma pessoa especial. Lembrando, pode ser alguém do seu passado, alguém que você está conhecendo, ou até mesmo a pessoinha que você está pensando agora, independente da situação. Bom, essa pessoa que você encantou é uma pessoa que está se apaixonando por você, tá? Essa pessoa aqui, pra muitos de vocês, é uma pessoa um pouco séria, uma pessoa que fica na dele ou fica na dela. E essa pessoa está te admirando demais. Essa pessoa faz de tudo pra ficar próximo de você. Essa pessoa passou por uma má fase. Esse ser humano aí passou por uma má fase. Ou te ajudou numa má fase pra algumas pessoas, tá? Onde eu vejo esse ser humano querendo corrigir algum tipo de erro que aconteceu na sua vida. Pra muitos, essa pessoa e você já tiveram um relacionamento, não deu certo. E essa pessoa se afastou. Agora essa pessoa deseja voltar porque o encanto por você ainda continua. E essa pessoa ainda te ama. Pra quem já viveu com essa pessoa, tá? Ou pra quem já namorou, não importa. Esse ser humano hoje ainda vive com o seu encanto, não te esquece do jeito nenhum e quer voltar pra você. Quer corrigir algum problema que vocês tiveram. Pra quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa passou por algum problema, terminou com alguém e agora quer recomeçar. E pra você que já conhece essa pessoa, essa pessoa esperou você se separar. Essa pessoa já conhece você, esperou você se separar. Ou esperou ver a situação da sua vida como estava. Agora, essa pessoa quer arriscar. É uma pessoa que tem muito a te oferecer. E veja essa pessoa chegando com uma capacidade de resolver qualquer problema que você tenha. Porque essa pessoa, quando gosta, faz tudo pela pessoa. E essa pessoa está vindo pra te trazer uma base. Uma base sólida. Essa pessoa está vindo pra te dar o melhor que ele ou ela tem. E vai arriscar, sim, ter esse envolvimento. Vai demonstrar desejo. Vai demonstrar... É... É... Vai demonstrar tudo aquilo que ele ou ela quer. Desejo, satisfação, amor. Eu estou ouvindo aqui, gente. É o que eu escuto em minhas entidades também, né? Aqui está falando pra algumas pessoas. É algumas pessoas, tá? O nome Felipe ou o nome Flávio, tá? Eu tenho que falar porque eu estou ouvindo. Então, quer dizer, ou pode ser Flávia ou pode ser... Pode ser Flávia ou Flávio ou o nome Felipe, tá? Tá vindo aqui. Eu tenho que falar. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vai lutar por você. Vai demonstrar amor, vai demonstrar carinho. E vai realmente entrar na sua vida pra ficar. Vai ser uma paixão tão louca que vai acontecer. Que haverá movimentações pra vocês ficarem juntos. Tem gente aqui que conversa com essa pessoa por mensagem. Nunca viu, tá? Tem gente que fala por telefone. Nunca viu. Mas essa pessoa vai se movimentar até você. Outras pessoas têm contato com essa pessoa, assim, diariamente até. Pode ser numa academia, pode ser num colégio, num trabalho. Eu vejo que essa pessoa te vê com um ponto de vista diferente. Vai trazer uma transformação pra sua vida. Vai te realizar um sonho pessoal que você tem. Essa pessoa entra na sua vida pra ter um relacionamento sério. Namoro, casamento, noivado. Eu vejo você muito feliz. Celebrando algum tipo de situação com essa pessoa. É uma amizade que vai virar um amor verdadeiro, tá? É um amor verdadeiro que chega concretizando tudo aquilo que você sempre sonhou na sua vida. São Zé fala que você vai viver uma relação que você sempre sonhou com essa pessoa, tá? Eu vejo aqui demonstração de carinho. Eu vejo que vai ter um convite inesperado dessa pessoa pra você. Pra fazer alguma coisa que você nunca fez e você vai gostar bastante, tá? Essa pessoa chega com leveza, com alegria e te valorizando. Eu vejo essa pessoa te colocando no primeiro plano, tá? Essa pessoa tratando você de uma forma que você nunca foi tratada ou tratado. E isso vai te conquistar. Isso vai mexer tanto com você que você vai se entregar de corpo e alma pra essa pessoa. A espiritualidade trazendo pra você o que você tanto queria. E manda te falar o seguinte. Você não deu certo com outras pessoas para que essa pessoa chegasse até você. Por quê? É uma pessoa mais preparada, é uma pessoa verdadeira e é uma pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. Essa pessoa chega com humildade, com verdade e com amor. E vai trazer pra você uma energia que vai fluir muito na sua vida. Eu falo pra você o seguinte. Seu Zé, manda te dizer que nos próximos dias vai ter um revirabalta na sua vida, tá? Onde você vai até estranhar as coisas boas. Por quê? Vai ser uma notícia boa atrás da outra, tá? Aqui, seu Zé fala que está chegando na sua vida uma pessoa que se encantou com você, que vai se dedicar a você. Essa pessoa vai trazer pra você uma segurança muito grande, é uma pessoa fiel e dedicada ou dedicada. E vai demonstrar pra você o que é ser amado ou ser amada de verdade. Essa pessoa chega com uma energia maravilhosa de prosperidade amorosa, prosperidade financeira e equilíbrio. É uma pessoa que não vai te dominar. Essa pessoa vai contribuir para que você cresça com ele ou com ela. Tanto mentalmente, como financeiramente e espiritualmente. Então a espiritualidade está te trazendo um grande presente nos próximos dias. E vai mexer demais com a sua cabeça. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas antes, curta esse vídeo, comente e compartilha, tá pessoal? Se inscreva no canal que você ajuda a gente. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé Pinedra na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra L. Segunda letra, a letra E. Do nome e sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra T. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra, temos a letra B. E a sexta e última letra de hoje. A letra X, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu desejo que o meu cigano, que todo povo cigano, traga pra sua vida prosperidade amorosa, financeira e material. E muita saúde, gente. Sem saúde não fazemos nada. Gratidão a todos vocês e um beijo no coração.